Élé, eléhé, eléhé, oh, 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 oh Sofri, eu caí, mas eu venci Senti a dor da morte pela perda de um amigo E esse poder que me consome foi longe demais Sacrificando minha vida eu sei que consigo E a sua morte é a garantia de um mundo em paz Eu tenho no meu esforço, não ligo pro sofrimento Por isso a falta de talento com o meu esforço Supero a dor que me destroza a todo momento Mesmo com o corpo quebrado eu me esforço em dobro Por todo o seu centro fui visto como um demônio Fez a corrente e se quebra vez pelo meu passado Mas o julgado hoje é visto oco quando o trono Um líder aglomado como um nishalentório Não lembro do meu mundo, não lembro do passado E mesmo com essa neblina eu continuei O fracassado hoje te deixa o homem trotado Pois encontrei um amigo pra fazer de mim um rei It's my chance, it's my life BZ, 2's, BZ, 1 Look my strength, look my eyes Let go lose, never die It's my chance, it's my life BZ, 2's, BZ, 1 Look my strength, look my eyes Let go lose, never die Nesse caminho eu vou persistir E as barreiras eu vou destruir Eu não tenho mais corpo, isso me destrói Só me restou a alma e isso me corrói Que levem o meu braço, que levem a minha perna Eu só desejo ter a vida do meu irmão de volta Com franteses vou caminhar por toda essa terra Pois as almas que aqui residem já parecem mortas Prometi não perder mais nenhuma vez Imediato no comando de espadas carrego o trem Em virtude da promessa descarto o xoxo de choro Por isso eu digo o meu nome Oro no asuro Não preciso de magia Relevo minha habilidade com todo o meu esforço Aos poucos minha força se amplia E se meu corpo se quebrar, uso minha alma de reforço It's my chance, it's my life Benze, lose, benze, cry Look my friend, look my eyes Never lose, never die It's my chance, it's my life Benze, lose, benze, cry Look my friend, look my eyes Never lose, never die Eu não vou desistir A persistência se constrói Fiz amizade com a dor Enquanto o meu corpo se destrói Não quero ser taxado de louco Sinta a força do poder que há em mim Calma o meu terra, as barreiras docavam tudo necessário Pra ser imortal A dor me rodeia a cada segundo Ação, a benefício do corpo normal A fortes a cada vez que meu corpo fodeia Levado de reconstrução Nesse dia a dia eu venço a dor Não pode morrer, acertando uma adição Mas o que eu posso fazer Com essa missão passada a mim E a consequência das ações No fim trouxeram o meu fim Não posso mais viver sozinho Eu preciso ter você aqui comigo Senti a dor de várias mortes E os corações já se encontram repartidos It's my chance, it's my life Fiz it news, visit crime Look my strength, look my eyes Never lose, never die It's my chance, it's my life Fiz it news, visit crime Look my strength, look my eyes Never lose, never die Pode me chamar de delinquente jude em mim Desde já nasci perdido e sem tempo pra piedade Pode me chamar de delinquente jude em mim Todo dia saltimou de improvisar Na crueldade, cê sobe Marazônia própria, vem Por hoje eu não tô gentil Tipo de intuíquia